Bom dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Maria Nilza, sou do canal Amor Sem Limites. Gente, hoje eu vou colocar mais um vídeo. Mas, antes de qualquer coisa, quem não é inscrito, se inscreva. Quem já se inscreveu, eu agradeço. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações. Não esqueça de assistir os anúncios, que é muito importante. E também o like. Deixa o like, gente. Não esqueça. E é isso aí, gente. Então, vamos deixar de conversa e vamos ao vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer um sal aromatizado. Gente, eu não vou passar quantidade, que a gente pode fazer qualquer quantidade. Eu só vou mostrar as coisas que eu tô, os temperos que eu vou usar pra esse sal. E a quantidade eu não vou mostrar. Aqui, gente, eu tô usando aqui, ó. Isso aqui é folha alfavaca. Essa alfavaca, tô usando alfavaca. Tô usando também louro, folha de louro. E tô usando aqui, ó, cebolinha, coentro, alho em folha, folha de alho, ó, folhinha de alho e alecrim. E vou também usar a cúrcuma. Cúrcuma. É, cúrcuma. Aqui tá... Vou usar cúrcuma. Mas, é... Vocês podem usar... E pimenta do reino também. Tô usando a pimenta do reino em grão. E o principal, né? O sal, o grosso. Então, eu vou colocar aqui. Não vou usar esse... Esse pacote todo. Não vou usar o pacote todo, só usar meio. E vou começar a colocar os temperinhos. Por exemplo, a folha de... De louro. Eu vou bater primeiro essas... As coisas secas. E depois eu bato o alho... As folhas de alho, folha... E aí, cebolinha e o coentro. E o... O alecrim. Aí, agora eu vou bater... Deixa eu pegar uma colher pra medir aqui. Agora eu vou colocar uma colher... Uma colher de semente... De semente... De pimenta do reino em grão. Mas isso aí, gente, é... É a gosto. Agora eu vou bater esse sal... E depois eu acrescento as outras coisas... Gente, já bati. Ainda não tá muito bem batido, não. Ainda tem que bater mais. Mas agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Estou acrescentando o alecrim. Tô tirando só as folhinhas. Não tô colocando esse... Esse talozinho aqui. Que já é mais difícil pra bater. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Depois eu volto com vocês. Pessoal, já coloquei tudo aqui dentro. Agora eu vou bater novamente. Pessoal, olha a coisa linda que ficou. Tá um cheiro maravilhoso esse sal. Ó, muito gostoso. Agora eu vou colocar a cúrcuma aqui. E vou bater novamente. Colocar uma colher e meia de sopa. Gente, mas isso aqui é a gosto. Se vocês quiserem colocar mais quantidade ou menos quantidade, fica a critério de vocês. Vou bater de novo. Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, terminei de bater. Olha como ficou. Vou colocar aqui nessa vasilha, pra vocês verem. Se vocês quiserem colocar... Olha que coisa linda que fica. Se vocês quiserem colocar mais cúrcuma, pode colocar que ele vai ficar assim mais douradinho. Mas eu coloquei pouco, porque eu acho que ela tem um gosto muito forte. Então ficou desse jeito. Olha que delícia. O cheiro tá maravilhoso. Gente, mas é isso aí. Essa aqui é a minha receita de hoje. É uma dica. Não é receita, é uma dica. É de um sal aromatizado. É muito gostoso. Aí depois vocês... Se vocês quiserem colocar mais alguns temperos da preferência de vocês, aqui pode colocar que também fica bom. Gente, olha o meu sal aromatizado como é que ficou. Você pode temperar carne, peixe, salada. Só um arroz que não vai ficar legal, que ele vai ficar... Não vai ficar clarinho, né? Mas o gosto vai ficar muito bom. Gente, é isso aí. Quem gostar, deixe seus comentários. Se inscreva quem não é inscrito. Deixe seu joinha. Ative o sininho pra receber notificações. E muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.